Oi gente, meu nome é Rafael, sou médico anestesista, sou formado pela USP lá de São Paulo, com residência anestesiologia. Em 2016, eu decidi fazer a prova dos STEPs do USMLE, a prova para validar o diploma médico nos Estados Unidos, e inicialmente estava fazendo meus estudos e tendo um pouco de dificuldade porque era muito assunto, e assuntos que eu já havia visto no primeiro, segundo ano da faculdade, que já tinham ficado para trás, que já não lembrava de mais quase nada. Estudando eu estava sentindo muita dificuldade. Aí eu resolvi, já tinha visto o curso do professor Renato Alves algumas vezes na internet, estava curioso, mas sempre achei que fosse picaretagem. Resolvi arriscar, vi que tinha vários depoimentos falando bem, realmente fez toda a diferença nos meus estudos. Eu recebi recentemente, semana passada, o último resultado da última prova, fui aprovado, e tive resultados impressionantes no STEP 1. Eu consegui 251, que é um resultado bem acima da média, acima de um percentil. A mesma coisa com o STEP 2CK, que também tinha um resultado excelente, bem acima da média, 247. E semana passada, como falei, consegui o último resultado, o PES no STEP 2CS. E muito do resultado, foi muito empenho, mas eu não sei se eu teria conseguido os resultados que eu consegui se eu não tivesse feito o curso do professor Renato. Gente, vale a pena, é muito bom, já recomendei por vários colegas, e muitos que estão no mesmo caminho que eu estou, de validar o diploma no exterior e ir embora do Brasil, estão gostando, estão tendo excelentes resultados. Então, queria agradecer ao professor Renato, que realmente vale muito a pena, eu gostei muito do curso, e realmente recomendo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.